Ele morreu no hospital uma mulher vítima de um acidente semanas atrás na PR 545, lá nas proximidades da Varta. Uma morreu na hora e a outra morreu agora, infelizmente, no hospital. Rosália da Silva Yokohama, de 37 anos, morreu neste sábado. Segundo sua irmã, o quadro de saúde da vítima do acidente, que já era ruim, piorou no começo desta semana, quando ela pegou um vírus no ambiente hospitalar. Cleusa Sampaio Rodrigues, de 47 anos, morreu no dia do acidente. Já Rosália ficou 16 dias internada na UTI do Hospital Universitário de Londrina, mas não resistiu e faleceu neste último sábado. O acidente aconteceu no dia 11 de agosto, numa quinta-feira à noite, na PR 545, próxima ao distrito da Varta. As duas mulheres que estavam no Nissan Tida foram ejetadas do veículo por aproximadamente 20 metros do local do acidente. Segundo a polícia, elas não utilizavam o cinto de segurança. Bem que uma teve morte instantânea, a outra foi encaminhada em estado crítico para o hospital. Infelizmente, as duas pessoas acabaram morrendo.